E aí beleza? Aqui quem fala é o Muca trazendo pra você mais um vídeo de rachas no modo rivais no Forza Horizon 4 E hoje o desafio vai ser com dois carros excelentes de manobra Dodge Viper 2008 vs Alpha Romeo 8C Os dois carros eu vou deixar uma pista bem travada pra gente explorar bastante a manobra dos dois carros Pra você que quer treinar, lembrando as configurações dos dois carros estão compartilhadas Se você não sabe baixar a configuração de tonagem, o primeiro vídeo dessa série eu mostro lá como que você faz pra baixar a configuração de tonagem Então eu recomendo você ver o primeiro vídeo dessa série Lembrando que eu já tenho sete vídeos dessa série aqui gravadas, tá? Eu tô priorizando os carros que a gente gosta de correr no modo rivais, os carros tops mesmo Depois eu vou trazer os vídeos sugeridos por você aí nos comentários, beleza? Antes da gente começar é muito importante o seu like como feedback Manda um salve aí nos comentários também que é muito importante E se você não é inscrito no canal aproveita e se inscreva aí também E se você quer correr comigo ou tirar dúvidas ao vivo Todos os dias a partir das 16h até as 20h eu estou fazendo live na Twitch Lá nos comentários eu vou deixar o link da Twitch fixado se caso você queira curtir as lives lá na Twitch também Então vamos começar com Alpha Romeo 8C Eu fiz aquele mesmo esquema, tá? O nome dessa pista aqui tá aparecendo aí na tela pra você Quem já é acostumado sabe muito bem que essa pista aqui é muito chata É por isso que eu estou trazendo esse desafio aqui pra quem queira treinar, tá? Eu já fiz uma volta rápida com esse carro Aí eu voltei, ativei o meu fantasma pra eu tentar bater ele novamente Pra eu fazer o máximo possível, o melhor possível que eu consigo fazer com esse carro, tá? Quanto mais você treina aqui, no mínimo cara, meia hora, tá? Você vai tentando bater seu fantasma Vai observando o meu carro aqui O traçado que eu estou fazendo, onde eu estou freando Posição pra eu fazer a curva Qual marcha que eu estou utilizando em cada curva Pra você ir fazendo, tentando bater o seu fantasma Quanto mais você vai fazendo isso, melhor você vai ficando no jogo, beleza? Lembrando que eu estou sem controle de tração Sem controle de estabilidade Freio ABS desligado Todas essas dicas aí Manual com embreagem também Todas essas dicas de assistência De pilotagem, como fazer curvas Estão aí no canal disponível pra você Esse desafio aqui é muito bom para jogadores iniciantes, tá? Pra você treinar, pegar pelo menos um traçado Não precisa você ficar se matando É só pra você aprender o jeito certo de fazer as curvas, tal Aproveitar bem, bem o jogo Não ficar igual alguns jogadores Alguns criadores de conteúdos que eu vejo na Twitch, cara Que eu estou acompanhando bastante lá o conteúdo O pessoal lá, mano, não sabe andar bem E só faz sonagem manca, velho, é incrível Vamos ver o tempo do nosso Alfa 1.31.358 Agora vamos com o nosso Dodge Viper Outro carro excelente de manobra Esse carro aqui, cara É um dos carros aí que, na minha opinião Com certeza, ele deve sair no top 5 Dos carros mais tops da classe S1 Sem dúvida nenhuma O 8C também, cara O negócio do 8C é a aceleração E essa pista aqui, ela não tem muita reta É uma pista bem travadinha Você tem que estar o tempo inteiro ali Com a máxima de aderência e aceleração possível E o 8C é um carro que tem muito mais vantagem Do que o Viper Eu percebi treinando aqui Eu estou um tempão já tentando bater o tempo do 8C Você vê que o Dodge Viper Quando ele começa a embalar, ele abre Mas como essa pista aqui tem várias sequências de curva A 8C responde de bem melhor Mas com certeza Ambos os carros tem como melhorar o tempo Principalmente jogadores mais experientes Sabem muito bem que tem como melhorar o tempo De ambos os carros Mas pra quem tá começando, cara Ou quem só quer treinar Velho, isso aqui tá ótimo Se você ficar um segundo atrás Ou bater o tempo é ótimo Já dá pra você ter uma média Não precisa ficar se matando não Vai até onde você consegue Você pode ter certeza que Independente do nível de treinamento seu aqui Você vai ganhar bastante corridas no modo online Não se esqueça que eu tenho mais vídeos desse aqui Já gravado pra você Então é muito importante pra me postar todo dia Deixa o like aí Manda um salve nos comentários Pra eu ir trazendo logo esses vídeos Porque tem mais conteúdo que eu quero trazer pra você, beleza? Vamos ver o tempo do nosso dojão Infelizmente, 200 milésimos No meu caso, ele ficou atrás O nosso 8C venceu Mas ambos os carros Tem como melhorar esse tempo aí, tá? Fica o desafio pra você Ou vencer com o Dodge Viper Ou melhorar o tempo do 8C Escolhe o carro que você mais gosta aí, beleza? Deixa aquele like Manda um salve nos comentários Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!